Meme YouTube Kids ou YouTube Kids às 3 da manhã O meme tem o objetivo de retratar de uma forma sarcástica o que acontece no YouTube Kids às 3 da manhã. O YouTube Kids é um site de vídeo infantil americano desenvolvido pelo YouTube. O site fornece uma versão do serviço voltado para crianças, com seleções de conteúdo, recursos de controle dos pais e filtragem de vídeos considerados inadequados para crianças de até 12 anos. Tudo começou em 2014, quando vídeos infantis estranhos, inadequados e de má qualidade se tornaram vídeos virais, envolvendo principalmente o desenho Frozen. Em uma matéria no site Tecnoblog, fala de uma mãe de uma criança que teve uma experiência desagradável ao assistir um episódio da Peppa Pig. Sem que ela percebesse, ela acabou executando um episódio de um canal pirata, em que a personagem era drogada e tinha os dentes arrancados. Há uma grande quantidade de vídeos e canais no YouTube que imitam shows infantis. Além da Peppa Pig, há versões piratas de Frozen, da franquia Minions e outros. Esses desenhos piratas possuem uma estética similar para se passar por programas para crianças, e dessa forma acabarem indicados como um conteúdo do YouTube Kids. Em 2021, muitos memes do YouTube Kids explodiram. O vídeo mais popular tem mais de um milhão de visualizações em apenas dois meses. Nesse vídeo meme, temos uma cópia do desenho Finas e Ferb, convenhamos, de tal maneira assustadora, com os personagens fazendo movimentos rápidos e com uma música acelerada ao fundo. Retratando o que você vai encontrar no YouTube Kids às 3 da manhã. A música utilizada nesse meme é a música Mi Pan Su 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 Kansion, música famosa no TikTok, porém no meme a música é acelerada. Os memes do YouTube Kids se baseiam em diversos estilos, mostrados de uma maneira sarcástica, com diversos personagens famosos, porém editados em cenários diversificados. A maioria dos memes tem cenas com movimentos acelerados, loucuras, cores fortes causadoras de epilepsia, coisas sem sentido, amogos, mais amogos, imagens bugadas, personagens desfigurados com fisionomias assustadoras e muita ação. Cinco, mas cinco, patata. O que você vai encontrar no YouTube Kids às 3 da manhã? Esse é o meme YouTube Kids às 3 da manhã. Para mais vídeos como esse se inscreva no canal. E se você curte memes assista a nossa playlist explicando memes.